Quanto na cauda? 50 mil. E 52 mil. É bom que ele dá uma instância pra gente. Na cara dele, 36 mil. Soltou. 34 mil no Helion. Se pegar na cara dele, 44 mil. Vou colocar um pilãozinho. Vamos ver quanto de dano que vai dar. 49 mil em Igniria, meus amigos. E solta na cauda. 60 mil sem o pilão. 55 mil. Seis ou menos munições e... 73 mil em Igniria. Vou esquivar e soltei. Quanto? 88 mil e hit kill. E aí, galera, tudo bem? Aqui o Headshot RJ com mais um vídeo pra vocês. Neste vídeo, galera, Doutlast. Trazendo um super vídeo pra vocês. Dessa vez, uma super build de repetidora. Com muito dano e tempestade. Pra você fazer a sua reforja e também farmar Igniria, a ilha mais difícil do jogo. Então já sabe, já vai deixando aquele gostei pra não esquecer e fortalecer o trabalho do Head. E bora pra build. Vambora pra build. Meus amigos e minhas amigas, essa build repetidora tá com muito dano de tempestade. Eu consegui fazer até 66 mil de dano. Sem pilão, somente a build. 66 mil de dano num Koshai. Meu amigo, é muito dano. E Igniria, a ilha mais forte do jogo. Pô, 66 mil de dano é muito forte, né? E é claro, se você usar aquela dica do último vídeo que eu trouxe pra vocês da build de Machado, jogar com um amigo, ele jogar munição do martelo pra vocês, pô, vai chegar acho que até 100 mil, hein? Tenho que fazer esse teste aí pra ver quanto de dano que vai dar, porque aquela munição do martelo é muito roubada. E vambora pra build. Seja neutra com descida. Impulso, redução, revigoramento, mais 3 de coração, descida, pé de valsa e pulso. Vambora a explicação rápida aqui sobre a build. A gente vai recarregar próximo ao Behemoth. Vai ficar com 6 ou menos munições pra gente ativar aqui esse mod que vai ganhar 20% de velocidade de movimento. E vai ajudar na tempestade e também na impulso, tá? Quanto mais velocidade de movimento, mais dano a gente causa com a tempestade. Recarregando próximo do Behemoth, a gente também vai marcar utilizando aqui a câmara que vai aumentar em 80% o dano. E aí com o Behemoth marcado, você com 6 ou menos munições, a gente esquiva pra ativar o pé de valsa e também ativar o revigoramento, já que a gente vai estar com a descida também, nosso vigor vai estar baixo. Não esquece de pegar o coração flamejante, também é bem importante. Esquivou, soltou a tempestade na marquinha, vai dar dano, 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 meus amigos. Então vambora, né? Sem enrolação, campo de batalha, Igniria, a ilha mais difícil do jogo. Vambora testar essa build. E vambora, a gente vai focar em Behemoths telúricos, tá? E segue aquela dica que eu falei pra vocês. Vá pegando instâncias. Se você tá com uma build de tempestade, o que você tem que fazer? Pegar instâncias, porque a sua batalha vai ser muito mais rápido. Se o Behemoth dá bastante instância, como o Koshai, não tem problema. Mas se for um Karabaki da vida, que a gente vai enfrentar aqui agora, a gente tem que forçar e pegar instâncias aqui. Ou pelo menos tentar, né? Porque às vezes esses Karamujos aqui, eles não dão instância. Mas você vai pegando instância aqui, você já chega lá com 5 instâncias, né? Quanto mais instâncias, mais dano você vai causar. Então você faz isso e a sua batalha vai ser muito mais fácil, muito mais rápida, né? Vambora, enfrentar aqui o Karabaki. A gente usa o Malkarion, já pra causar um dano nele. Recarrega próximo do Behemoth. Elixir de velocidade. Marca a cara dele. Elixir de dano. Primeiro eu não vou usar o pilão, tá? Pra vocês verem quanto de dano que vai causar. Ó. Pegou na asinha ali, no bracinho dele, não tem problema. 6 ou menos munições. Dá uma esquiva e solta a tempestade. Vamos de novo. Vamos tentar marcar aqui a cauda. Ó. Esquivei. Soltei. 28 mil. O dano vai ser basicamente esse, tá? Mais alguns Behemoths a gente vai conseguir fazer 60 mil tranquilo. Pode ver que eu gastei todas as instâncias. A gente pega mais. Acendeu ali em cima do barril, ó. Pode ver que vai aparecer um foguinho em cima. Esquiva. Muito fácil, ó. De novo, ó. Atirando o barril, apareceu o foguinho em cima. Esquiva. Não tem mistério. Apareceu em cima. Esquiva. E aí a gente já tem 5 instâncias. Vamos lá pro Koshai. Elixir pela metade. A gente vai no Koshai. Já dá pra dar uma esquiva de início ali. Ó. 6 ou menos munições. Atira no chão. Vou marcar aqui a cauda dele. Ó. Eu marquei. 6 ou menos munições. Ativa o pulso. Ó. Me deu instância. Agora solta na cauda. 46 mil. Às vezes, não sei porquê. O Dautless tem dessas, né? Dá 60 mil. O level também influencia, tá? Se o Behemoth tiver level abaixo de 24, você vai gerar mais dano, tá? Tá aí, ó. Koshai 24, praticamente morto. Vou marcar ele aqui. Não consegui por causa do furacãozinho dele, né? Aquela ventaninha de folha atrapalha a marcação. Vambora. Atira no barril. Acendeu em cima. Esquiva. De repetidor é muito tranquilo de pegar instância nesse barril. Vamos lá enfrentar o Ember Mane. Ó. Tô com 5 instâncias. Vou ativar aqui o pulso. Ó. Ativei o pulso. Esquivo. Recarrego logo. Vou marcar logo a cara dele. Ó. Peguei o pulso. Vai ficar nervoso? É bom que ele dá uma instância pra gente. Na cara dele, 36 mil. Ó. Vamos ativar o pulso aqui de novo. Não esquece de esquivar. Tem que esquivar pra ativar o pé de valsa. E também a gente perder vigor. E com isso ativa o revigoramento, galera. O revigoramento é 50% de velocidade de movimento. Muda muito na tempestade, tá? E olha que facilidade. Acendeu lá em cima, esquiva. Acendeu, esquiva. Ó. 5 instâncias. A gente já matou um Koshai. Um Karabaki. Um Ebermane. E agora a gente vai pro Helion. Cara, essa build aqui é sensacional, galera. Dá pra você fazer um rodízio aqui em Guiniria. De boassa. Você mata dois Behemoths. Apenas com um Elixir. Atira no chão se não tiver com seis ou menos munições. Ó. Vamos fazer aqui na cauda. Ó. Esquiva, esquiva. Soltou. 34 mil no Helion. Ativa o pulso de novo. Esquiva, esquiva. O Elixir tá ativo. Ele vai cair de novo. Olha o Helion. 22. Sendo deletado, cara. Vai esquivando. E aí, ó. 20 mil. Espera o Savity, né? Que essa habilidade do Savity aí é chato. Pra atirar o pulso, ele tira toda hora, né? Ó. Vamos tentar pegar umas instâncias aqui, ó. Aproveita pra pegar a instância, cara. Se puder pegar a instância, pega a instância. Então, pegando fogo, não tem problema. Coração flamejante já vai dropar. Ó. Pegar uma instância aqui. Vamos atirar no chão pra ficar com menos de seis munições. Esquiva. Solta a tempestade. E tá aí o Helion derretido com sucesso. Vamos pegar mais instâncias aqui, ó. Acendeu em cima, esquiva. Acendeu em cima, esquiva do barril. Cara, muito, muito fácil, né? Depois dessas dicas aí e dessa build, você vai detonar em Igniria tranquilamente, né? Nem precisa de roubo de vida. Vambora pegar aquele Charog lá. Vambora enfrentar aqui o Charog. O que a gente faz? Habilidade do Malcarion. Vou recarregar próximo dele. Vou usar o Elixir de velocidade. O de dano. Soltar a tempestade que quase perdi as minhas instâncias. Não pode perder as instâncias da tempestade. Não dá esse mole, cara. Não dá esse mole. Recarrega próximo do Behemoth toda vez que for marcar ele, tá? Ó, marcamos a patinha dele. Ó o Savet tirando nosso pulso, cara. Vamos pegar o pulso de novo. Ele vai vir. Quanto na cauda? 50 mil. Falei pra vocês que a gente vai conseguir no máximo 60 mil. Mas é em Behemoth's level 21, tá? Behemoth's level 24 vai ser difícil causar esse dano. Porque como eu falei pra vocês. Quanto maior o nível do Behemoth, mais difícil vai ser o dano. Quanto menor o nível, mais dano a gente vai causar. O que eu vou fazer agora? Vou recarregar próximo aqui do Karabaki. Vou dar uns tiros nele. Ó o Savet atrapalhando nós. Marquei a cara dele. Pronto. Agora eu uso o pilãozinho aqui. Vamos ver quanto de dano a gente vai causar. Se pegar na cara dele, 44 mil. A gente dentro do raio do pilão aqui, vamos ver. Esquivando sempre, galera. Esquivando sempre. Cara, duas tempestades. A gente eliminou o Karabaki. Kike Wilson. Vambora. Quero testar com o pilão na cauda pra ver se a gente bate esse 66 mil, hein? Foi 66 mil sem o pilão. Quero ver com o pilão. Ó, vambora. Um Karabaki 21, né? Vamos usar aqui a nossa habilidade. Recarregar próximo dele. Quase ativar o pulso. A gente marca aqui a cauda. Vamos ver se ele vai atacar a gente. Usa o pilão. Esquivo. E 52 mil. Kike Wilson. No Koshai e no Charog, a gente gera mais dano, tá? Do que no Karabaki. Mas tá aí, ó. Duas tempestades a gente tá eliminando o Karabaki muito fácil, cara. Vambora. Evento relâmpago, hein? Vambora ver quanto que a gente vai conseguir fazer nesse Koshai aqui. Vamos recarregar próximo dele. Vamos ver se a gente consegue marcar a cauda dele. Não consegui. Red não consegue. Não tem problema. Atira no chão pra ficar com 6 ou menos munições. 29 mil. Vamos de novo. Esquiva, esquiva. Na cauda. 40 mil sem o pilão. Só os elixires. Evento de igníria. É o Koshai 24, galera. Koshai 24. Vamos marcar a cara dele aqui. Ativar o pulso. Usa a lanterna. E aí solta. Tá aí. O Koshai 24. Muito rápido. Vamos pro próximo. Elion. Vambora. Elion. A gente tem 4 instâncias. Marca a cauda dele. Tentar ativar o pulso. Quase ativei o pulso. Não tem problema. Vamos ver se a gente consegue pegar a instância. Não. Solta na cauda. 30 mil na cauda. Vai dar uma instância pra gente? Deu uma instância. Solta na pata dele. Pra ele cair. Só que a gente não conseguiu. Red não consegue, né? Ativei o pulso. Esquiva. Ó, vai dar instância, ó. Vai pegando instância. Ó. Atirei na cauda. O elixir tá ativo ainda, tá, galera? O elixir tá ativo. Marquei a patinha dele. Soltei. Não esquivei porque... Se não ia tomar o dano ali, se eu esquivo. Ó, 24 mil. Aí. Elion 24 do evento. Super, super fácil. Ó o Savit atrapalhando nós. Passou o Savit? Então, vambora. Tá aí, ó. Elion eliminado com sucesso. Elion 24. Ainda dá pra gente pegar umas instâncias aqui, hein? Boa! A gente já pega instância pro próximo. A gente tem que fazer isso. Que aí o próximo behemoth vai ser muito, muito mais fácil. Pulou, esquivou. Soltou. Ô, louco. Deu dano na vida, hein? Esse Elion aqui tá fazendo hora extra. Vambora. Drask Sombrio. Agora que acabou o meu elixir, galera. Vou usar o elixir de velocidade. O de dano. Vamos ver se ele vai atacar a gente. Vou recarregar próximo dele. Normalmente ele dá uma girada. Não deu. Vamos marcar a cauda dele. Ó, ele vai bater a pata. Vou colocar um pilãozinho. Vamos ver quanto de dano que vai dar. 49 mil em Igniria, meus amigos. É, 49 mil em Igniria. No behemoth Sombrio, tá? Um behemoth Sombrio. A tempestade é de dano elétrico. Vocês podem ver que a gente está deletando o Drask Sombrio. E ele vai ser finalizado agora. Se você quiser, você pode marcar ele. Não tem problema, tá? É porque eu queria eliminar ele o mais rápido possível. Tá aí. Evento em Igniria. Super, super rápido. Usei só dois elixires. Modo solo easy pra vocês. Tá aí, galera. Koshai 23. Vamos testar com o pilão. Vamos usar aqui a tempestade logo. Pra não perder as instâncias. O que a gente faz? Marca a cauda. Ativa o pulso. E solta na cauda. 60 mil sem o pilão. 60 mil sem o pilão. Falei pra vocês que eu consegui fazer 66 mil. A gente vai em busca aqui agora do dano. Imagina esse 60 mil com o pilão no chão, cara. Vai dar muito, muito, muito dano, cara. Muito dano mesmo. Vamos pegar outro Koshai. Vambora. Vambora. Koshai 23. Elixires ativos. Coração flamejante. Tentar marcar a cauda. Marquei a cauda. Ativa o pulso. 6 ou menos munições. 55 mil. Eu acho que não pegou. Pô, eu tava fora do range do pilão, hein, cara. Com certeza eu tava fora do range do pilão. Vambora, galera. É agora, hein. Koshai 21. Os Elixires estão pela metade. Recarreguei. Marquei a cauda. Ativa o pulso. Seis ou menos munições. E 73 mil em igníria. Meus amigos, é dano, dano, dano. Essa build aqui é sensacional. Conto com o gostei de vocês, porque, cara, essa build de repetidora tá muito, muito forte. Olha isso. Koshai deletado muito rápido. 73 mil pra vocês. Vamos testar numa intensificação? Vambora. Testar numa intensificação telúrica. 10,50. Vambora. Vamos brincar lá na intensificação. Um bônus aí pra vocês. Vambora. Chegamos aqui na intensificação telúrica. 10,50. Nem preciso dizer que isso aqui vai ser um speedrun, né. A gente vai eliminar muito rápido, principalmente se tiver berrimotes telúricos, né. Eu ia na gélida. Cara, gélida é absurda essa build. Eu já fui na gélida. E, cara, é uma parada sobrenatural como você deleta os berrimotes. Mas eu queria aqui um pouquinho na telúrica pra mostrar pra vocês que contra berrimote telúrico, né, a gente vai gerar muito mais dano. Olha isso. Os bichos estão sendo deletados e eu não consigo nem pegar instância. Vou tentar pegar uma instância aqui com esse carabaque pra você ver o quanto de dano a gente vai causar. Vamos gastar o vigor também, ó. Ó. Gastei, soltei. Quanto de dano? 26 mil. E ele já foi deletado. O difícil aqui, galera, vai ser pegar a instância. O que eu vou fazer no próximo? Eu vou pegar a instância e depois eu vou eliminar os berrimotes, porque senão vai demorar muito. Vamos aos ampis. Aqui não tem muito o que escolher. Eu vou pegar esse aqui. Vambora. Tudo que a gente pegar vai ser dano, dano, dano. Coruja e coxai. A coruja acho que vai pular de primeira, será? O coxai normalmente ele bate a pata, hein? Ih, os berrimotes não quer... Não quer atacar não. Não quer dar instância. Ó, uma instância. Duas instâncias. Vamos tentar pegar quatro instâncias aqui. Vamos ver se os berrimotes ajudam, né? Ué, o coxai tá batendo em quê, cara? Que eu acho que vou ter que esquivar pra cima dele. É. Vamos ver se ele dá a caudada aqui. Os berrimotes não tão muito afim de dar instância não, galera. Olha aí, cês tão doidão. Bora, coruja. Pula em cima de mim duas vezes. Aí sim. É agora, hein? Vamos brincar agora, hein? Agora é a brincadeira das instâncias. Vamos ver o coxai primeiro. O coxai, ele tá meio tímido ali. Mas vamos ver quanto de dano a gente vai causar nele. Eu quero marcar a cauda dele, mano. Cadê o coxai? Esse coxai aqui da intensificação... Ele tá muito doido. E essas árvores aqui que só atrapalham? Ó, vamos recarregar próximo do berrimote. Deixa eu ver se eu consigo marcar a cauda dele, cara. Ah, ele não deixou marcar a cauda dele. Sacanagem. Não tem problema, não. Vamos ativar o pulso aqui. Tá demorando porque eu tô brincando com os berrimotes, né? Tão brincando com os berrimotes. Ó, 43 mil. O bicho morreu, cara. 43 mil. Vamos pegar pulso aqui no corpo do coxai. E eu atirei de... Cara, eu tô muito rápido com essa hora final. Que eu tô perdendo até o pulso, cara. Ó, o Savit detonando seis ou menos munições. Cara, uma tempestade. Os berrimotes são deletados. Será que vai dar pra pegar pulso aqui? Não vai dar pra pegar pulso. Cara, bizarro. Bizarro demais essa build. Vamos aos Amps. Eu vou pegar esse aqui, pacto de velocidade. Que a gente vai gerar mais velocidade de movimento. E aí vocês sabem, né? Mais dano quanto a tempestade. Temos aqui quatro instâncias. Vou marcar a cara dele. Fazer um teste aqui. Bota um pilão. Usa os elixires. Vamos ativar o pulso. Gastar munição. E quanto de dano? 70 mil. Ele não morreu, cara. 70 mil ele resistiu, cara. Ele resistiu, legal. Tá aí, ó. Killshot. Tanca tudo. Vamos aos Amps. Esse aqui dá muito dano. Quando o berrimote fica abaixo de 50% de vida. Vai ser difícil, né? Porque eles estão tomando quase hitkill. Mas vamos embora, né? Ainda bem que veio muito berrimote telúrico. Os elixires estão ativos. A gente vai tentar marcar aqui a cauda do charrog. Se ele deixar? Acho que ele deixa. Olha, vai dar instância pra gente ainda, ó. Maravilha. Marquei. Vou ativar o pulso aqui. Quanto de dano que vai dar? Vou botar esse pilão aqui, mano. Quanto de dano que vai dar? 71 mil. Ele não aguentou. Engraçado que em Igniria deu 70 mil. E aqui tá dando 70 mil também, né? Opa. E aí, quanto que vai dar? 79 mil. Ativo o pulso. Vou marcar. Será que dá pra marcar a cauda dele? Mano. Ah, ele morreu, cara. Ia dar muito dano isso. Com o pilão na cauda, ia dar muito dano. E vamos aos Amps, meus amigos. Olha isso. Impacto virulento. É dano, dano, dano. Vou soltar uma tempestade pra resetar aqui. Senão ia perder todas as instâncias. É claro que eu vou usar um elixir de velocidade e um de dano. Será que é hit kill? Eu acho que não dá hit kill nele, não. Não vai dar hit kill. Eu vou colocar um pilãozinho só pra ficar mais bonito, hein? Um pilãozinho. E vou marcar. Vou marcar aqui. Pera, calma. A gente bota o pilão. Calma. Calma. O Savit tá vindo aí. Vou marcar. Vou esquivar. E soltei. Quanto? 88 mil e hit kill. É dano, dano, dano. Uma tempestade e matamos o agarus da 10,50. Que que é, Wilson? Merece o seu gostei ou não merece? E tá aí, galera. O resultado. 1% no agarus, cara. Isso porque a gente foi devagar, quis colocar o pilão, fazer as coisinhas direitinho. Mas se a gente já tivesse chegando, tacando a tempestade, eu acho que era hit kill e 0%, hein? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Comentem, quero saber a opinião de vocês. Testem essa build, cara. Ela tá muito forte. E Igniria você farma muito fácil, muito rápido. E não esqueçam, vai fazer qualquer compra no Dauntless. Pacote, platina, passes. Coloca antes lá a tag de criador debaixo do personagem na loja do Dauntless. Headshot, RJ, tudo maiúsculo e tudo junto. Headshot, RJ, maiúsculo e tudo junto. Antes das compras. Ajuda muito o canal. Muito obrigado, galera, que tá utilizando a tag Epic antes das compras. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo de Dauntless. Dicas, builds, eventos e tudo mais. Grande abraço. Até a próxima. Fui.